Sou filho de Itapipoca, atuo no desenvolvimento sociais, defendo a educação pública e de qualidade, o fortalecimento do SUS, geração de emprego e renda. Vote Stênio Magalhães, deputado estadual 65100, Inácio Federal 6565. Nossa luta garantiu o novo Fundeb e resgatou os precatórios do Fundeb. Mudamos a Constituição para salvar a educação. Professor Anísio 65013, o verdadeiro deputado estadual da educação. Obrigado.